Paulista para o jogo desse sábado contra o Linense, o técnico Tite de novo vai ter que reformular o Corinthians, mas dessa vez por opção do próprio treinador. A pressão para o jogo contra o Serro, o Portenho era grande, mas foi solucionada. Ótimo toque no meio, olha a chance, Luca! Agora sim, muito mais tranquilo na Libertadores e encaminhado no Campeonato Paulista, o Corinthians se dá ao luxo de colocar os reservas em campo neste sábado contra o Linense, apesar que o técnico Tite não gosta da expressão titulares e reservas, e os jogadores encaram da mesma forma. A gente se sente como o atleta do Corinthians, a gente se sente como uma peça útil e fundamental para esse elenco, para a equipe do Tite. O time reserva, ou melhor, a nova formação do Corinthians, que entra em campo amanhã, só tem Cássio, que jogou quarta-feira. Na última vez que Tite escalou um time, digamos, alternativo, foi contra o Botafogo em Ribeirão Preto, e o placar final foi 3x0 para o time alvinego. Quando você tem um elenco desse, tudo começa a fluir de acordo, então a nossa equipe está se construindo, sei que chegou jogadores novos, então a confiança que ele está nos danos é muito importante para chegar dentro de campo e fazer um grande trabalho. Reservas, titulares, seja qual for a definição, Tite tem o elenco nas mãos e está sendo capaz de tirar o melhor dele.